Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 9 de Reshvan. Estamos na carta sagrada de número 26, no meio dela. Segue o alterab e nos diz que a partir da explicação dada acima, nós chegamos a algumas conclusões, derivamos disso, algumas ideias, alguns conceitos, isso que ele prossegue nos explicando. Ele nos diz que a pessoa é entendida, aquele que é inteligente, etc., vai poder entender a partir disso algo ainda mais fabuloso, mais extraordinário, seja algo ainda mais, não só interessante, mas ele diz aqui algo fabuloso. Através disso que nos dedicamos aqui, a nos aprofundar, a entender e determinar a alahá, a lei final, como ela deve ser estabelecida. Seja isso, é um longo processo de estudo, quando nós iniciamos trazendo os versículos da Torá, depois trazendo as citações da Mishná, se aprofundando nos motivos e razões e explicações que são trazidas na Gemará, ou depois passando também pelas observações dos legisladores, até chegar a determinar a lei final. Então, são pessoas especializadas muito nesses estudos, que são aqueles chamados de posquim legisladores, que eles abarcam, abrangem todas essas facetas do estudo, para poder passar por todos esses estágios, para então chegar, porque só é possível determinar a lei final quando você conhece a origem de tudo. Quando você conhece a origem dessa mitzvá no versículo da Torá e como ela é trazida, quais são as tradições que existem a respeito dela na Torá oral, e quais são as explicações e quais os motivos e razões que levam a ser assim, somente dessa forma você pode estabelecer a lei final. Mas ele nos fala que esse processo de estudo de análise, para determinar a lei final, extraindo essa conclusão, do Talmud da Gemará e dos legisladores existem codificadores os mais antigos, anteriores, existem os mais recentes, que tudo isso, todos esses livros, todas essas obras, todo esse acúmulo de conhecimento é levado em conta antes e para poder determinar a lei final. Então, na realidade, o que está acontecendo aqui? Esse também é um processo de busca, é um processo de redenção, de redimir, de resgatar algo que está perdido. Seja essa conclusão final que vai determinar como é estabelecida a lei final, a lei prática, ela está perdida no emaranhado de opiniões, de visões, etc. Então, é necessário se aprofundar, é necessário entender, é necessário analisar, é necessário comparar e confrontar, mas isso é, em outras palavras, esse tipo de estudo da Torá, ele não só que simboliza e representa, mas ele é, de fato, ele consiste também nesse trabalho de descer até o campo das clipotes, porque as clipotes são aquilo que encobre, que oculta sobre o fruto, e vasculhar e procurar para redimir e resgatar aquela faísca divina que está oculta, que aqui está simbolizado na Allahá, na lei final, que vai ser determinada, mas para poder determinar isso, tem que soar muito, tem que se esforçar muito, analisar e passar por vários textos, e não só passar por eles, tem que entender, tem que analisar, tem que confrontar para chegar à conclusão certa, Mas, de qualquer maneira, nisso consiste o processo, o Masha, Yabe, Helem, Davar, Kodem, Ayun, Alas, o objetivo aqui é de resgatar aquilo que estava anteriormente encoberto, antes dessa análise, antes dessa discussão, de estudo que foi feita entre os sábios legisladores. Então, em outras palavras, aquilo antes, esse raciocínio, ou essa conclusão estava oculta, e somente através desse estudo é que ela vai ser revelada, vai ser trazida à tona, que a lidez é através de todo esse estudo, dessa análise, ma'ale, alahazu, mea klipot. Então, esses estudiosos, esses legisladores, esses estudiosos da Torá, vão ser capazes de elevar, de resgatar e elevar essa alahá, essa lei final, mea klipot, do campo das klipot. Klipot significa cascas, porque antes essas cascas, esse campo negativo, estava obscurecendo, estava ocultando, escondendo, também essa parte da Torá. Eles encobriam e ocultavam essa conclusão aláhrica, que era desconhecida, ou seja, não se sabia na prática como devia se proceder, porque estava confuso, uma vez que isso estava encoberto, confuso, camuflado, por aquilo que representam as klipot. Ou, talvez não estivesse totalmente oculto e encoberto, até se conhecesse alahá, mas não se conhecia o seu real motivo. E sem saber a razão da alahá, também pode haver confusão, porque às vezes nós temos que extrapolar de um caso para outro, para derivar uma outra conclusão. Isso só é possível quando nós conhecemos não somente alahá, mas nós sabemos a fundo também o seu motivo, o motivo da alahá. Por que foi estabelecido assim? Qual a razão da alahá ser determinada dessa forma? E ele nos diz que tudo aquilo que encobre o conhecimento da alahá, quando nós não sabemos de que maneira prevalece a lei final em termos práticos, ou mesmo quando nós sabemos, mas nós não entendemos a alahá, nós sabemos que a lei determina que deve ser assim feito, mas por que deve ser assim feito? Como se chegou a essa conclusão? Então, quando a alahá está encoberta e oculta, ou quando os motivos e razões da alahá estão ocultos, isso também significa o estado de exílio da Shechiná, que é a presença de Deus, ou como nós falamos, a Shechiná está associada com o Malchut, e Malchut, Pé Torá Shibal Pé, Malchut está relacionado com a Torá Oral, Então, se diz que essa palavra divina, quando ela está encoberta, oculta, por isso ela está de uma forma confusa, isso nos confunde, nós não sabemos como agir, nós não sabemos como determinar a alahá, ou mesmo que a gente saiba a alahá, não entendemos sua razão? Ele nos diz que esse entendimento da razão e significado, origem da alahá, Sheatá, Muhu, a razão de ser o motivo da alahá, o Sodas, Firá, Chochmá e Láá, isso, em termos cabalísticos, está associado ao mistério da Sefirá de Chochmá, ao potencial da primeira Sefirá, que é a Sefirá da Chochmá, da Sabedoria Suprema, da Sabedoria Superior, ou seja, que por trás de cada alahá, existe uma razão, existe um motivo, e esse motivo, às vezes, é um motivo muito elevado, de difícil compreensão, até transcendental, porque ele é derivado da Chochmá Suprema, e nós falamos que dessa luz mais elevada, dessa luz elevadíssima, intensa, desse nível de Chochmá e Lááá, caíram e tombaram aquelas faíscas divinas que caíram até os planos mais baixos dentro daquele processo da chamada Chochmá da Chochmá, em quebra dos vasos, dos recipientes, que aconteceu nesse plano anterior ao nosso, anterior, não necessariamente em tempo, mas em revelação espiritual, e por isso se fala que aqui os motivos e razões, os significados, estão ocultos, encobertos, e precisam ser resgatados, redimidos, precisam ser descobertos, precisa se tirar o véu de cima deles, mas esse véu que os encobre é a força das Kripot, nas quais se encontram essas centelhas divinas que caíram desse nível elevado e lá estão aprisionadas, Behem, Shambi, Phrinad, Galut, e esses motivos e razões das Alachotas, sim, que eles representam a palavra divina, que eles representam a luz e energia divina, eles se encontram lá no campo das Kripot, exilados, aprisionados, Shea Kripot, Shulti Malei Ham, as Kripot, as forças do negativas, as forças de encobrimento da espiritualidade, tem domínio sobre eles naquele campo, o Malimim, Chochmata, Torá, Melionim, Vetartonim, e o que fazem essas Kripot, essas cascas, elas encobrem e ocultam a sabedoria da Torá, seja dos seres superiores ou dos seres inferiores, de maneira que nem os seres superiores, anjos ou almas não incorporadas possam entender esse significado, e muito menos os seres inferiores, nós aqui embaixo nesse mundo, almas incorporadas no corpo físico, no mundo material, então, Torá é luz divina, Torá é energia divina, e esse campo das Kripot, ele não quer que essa luz e essa energia se manifestem, estejam reveladas, então, eles encobrem e obscurecem de forma que as pessoas não consigam entender, não consigam ver e perceber a grandeza, a riqueza disso, não consigam apreciar, então, esse é o papel e função das Kripot, o que elas desejam é encobrir e ocultar a luz, o brilho, a beleza da Torá, ou mesmo, quando se sabe, conhece a Torá, mas parece não fazer sentido, ou não se sabe a razão, o motivo, e etc., e essa ideia é de encobrir a divindade, a luz divina, portanto, esse é um estado de Galuta Shechiná, portanto, aqueles que estão estudando a Torá com a finalidade de esclarecer a Alahá, de definir a lei, de perceber e entender o motivo e razão, estão fazendo esse processo de redimir as faíscas perdidas e ocultas, de resgatar aquela luz da Torá que se encontra lá enclausurada e obscurecida, isso está associado também com o que mencionamos antes, que as dúvidas, perguntas e questionamentos são derivados do lado negativo, daquele lado, esse emana do lado do mal, ou seja, de repente, se sabe de alguma coisa da Torá, mas o ser humano que se considera um ser racional e se considera no direito de questionar tudo a nível intelectual, então, se ele se depara com a Torá, mas ele não vê que faz sentido, ou ele não entende o significado, ou ele não compreende as razões, os motivos, ou aparentemente ele vê contradições, ou etc, isso que nos diz Uraim e Hemna, que todas essas questões e questionamentos e dúvidas, e etc, vêm do lado negativo, em função do encobrimento das clipot, das cascas que encobrem sobre a palavra divina, sobre a palavra da Torá, não querendo permitir que a luz da Torá se revele, se manifeste de forma explícita e evidente.